Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Eu estou aqui, ó, como vocês podem ver, um lugar lindo. Gente, hoje eu estou aqui na chácara da minha irmã Marli, tá bom? Marli mora aqui próximo de onde eu moro. Eu já, inclusive, já gravei vídeos aqui mostrando como é produtiva a chácara dela. E aí a horta dela está maravilhosa, ela tem uma estufa aqui, ó. E eu vou mostrar para vocês. A Marli, ela faz parte do programa de agricultura familiar. Ela entrega para cinco escolas, o município aqui de Araguanã, tá bom, gente? Da rede municipal. E já tem 14 anos, mais ou menos, que ela trabalha numa escola aqui no povoado de Araguaci. Inclusive, acho que ela entrega para essa escola também e para as outras, tipo, de Jacilã, de Araguanã. Então, gente, é muito legal. É, assim, um orgulho a gente ver, né? E aí eu vou mostrar para vocês aqui também como que é o sistema que ela faz aqui para curtir o esterco do gado, né? Que é muito comum, quem é da roça, quem planta horta, sabe, né? Como é bom o esterco do gado. Vou mostrar também como que é feita a irrigação aqui nessa horta. Tem uma represa maravilhosa. Uma lagoa azul. Muito bonito, gente. Eles estão até aqui rapidinho trabalhando aqui já e eu não vou nem atrapalhar muito eles, não. Eu vou gravando aqui, mostrando para vocês porque eu achei que está muito lindo. Então, eu gosto de mostrar essas coisas, assim, para servir de inspiração para outras pessoas, né? Ver que é possível. Então, bora aqui que eu vou mostrar para vocês, gente. Já, já eu entro aqui na parte dos canteiros. Ó, gente, meu cunhado vai ligar ali o motor, que tem um motor ali que puxa a água da represa para irrigar ali a horta. Ela tem todo um sistema, ó, os canos aqui de irrigação. Olha. A represa, ó. Pés de batata doce. Tem muita coisa, gente. Bora aqui. Ó, aí aqui, ó, tem o encanamento que vai irrigando por leira, né? Eu não sei nem falar o nome, as pessoas, hein? Olha o que fala. Ó, gente, ele vai ligar aqui para vocês verem como é. Aí, onde não tem essa irrigação, ele molha manualmente com o regrador. Olha, gente, que legal. E esse sistema aqui, gente, facilita muito, porque se for molhar, assim, no regrador, é muito cansativo. Vocês veem, é muito grande. Eu vou até no final para vocês verem como que é. Ó. A água vai esguichando, ó. Vai molhando tudo. Olha que pé de afastas bonitas. Aí, à medida que eles vão colhendo, eles vão replantando de novo, tá vendo? Por isso que tem alguns espaços, uns pezinhos menor. Olha aí que coisa linda. Cebolinha, coentro, couve. Gente, é muita coisa. Deixa eu começar por essa parte aqui, ó, para mostrar para vocês. Ela usa, ó, até folhagem aqui, ó, das plantas como adubo, como cobertura, né? Para ir se decompondo e virando adubo, né? E mantém o solo também mais frio, gente, mais úmido, porque aqui em Tocantins é muito quente. Então, ó, essa aqui é a horta da minha irmã, né? Da agricultura familiar. Olha que coisa linda, gente. Dá gosto de ver. Tem vários pezinhos de coentro novo ali, ó, plantado. Cebolinha. Gente, olha o tamanho aqui desses pés de... de ló. Olha. Virou uma árvore mesmo. Está topando em cima já ali na estufa, olha. Então, para vocês verem, ó, como que é feito o sistema. Olha, gente. E ela colhe direto. Quando ela não vai para a feira, gente, ela entrega nas escolas, igual eu falei para vocês, ó. Outra remessa aqui, ó. De coentro. Couve. Gente, tem um pé de pimenta ali. Que está lindo, lindo demais. Olha, gente. Coisa linda. Olha esse pé de pimenta, gente. Que coisa linda. Acho que isso aqui é a pimenta mexicana. Olha o tamanho. Está cheio de pimenta. E olha que ela colhe direto, gente. Ela é uma pessoa, gente, que ela tem, tipo assim, muito jeito com coisa. E a mão dela é abençoada. Onde ela toca, gente, tudo desenvolve, tudo prospera, sabe? Tudo vai em frente. Graças a Deus por isso, né? Ó. Gente, é bem grande. Eu não vou nem naquela parte ali mostrar para vocês mais de perto, porque está esguichando a água lá e aí vai me molhar. Então, eu vou por aqui, mas dá para vocês verem. Ó. Mais pezinho novo. Olha que legal. Eu vou pisando bem com cuidado, gente, para não escorregar. Porque aqui no meio fica um pouco liso. Olha aí, ó. É muito lindo, gente. Aqui, ó, é quando faz a semeadura das alfaces ou do coentro, aí cobre assim, ó. Para ficar mais úmido possível para germinar a semente. Aí depois, quando nasce e que retira, se espalha aqui de cima, ó. Espalha do coqueiro babassu. Ó, mais coentro para cá. Para lá, ó. Então, é tudo junto assim, gente. Ela aproveita muito bem os espaços dos leirão. Olha aí, ó. É uma riqueza muito grande, gente do céu. Ela e o esposo dela têm muita disposição, muita determinação. Aqui, gente, ela aproveita, ó. Onde a água vem descendo, ó. Dali da irrigação. Aí ela faz uns rego aqui, ó. Aí planta pé de feijão. Pé de abóbora. Então, a água vai sendo reaproveitada ao máximo. Ali para frente tem pé de pepino. Vou dar a volta ali em volta do galpão daqui um pouco e vou mostrar para vocês. Olha aí para vocês verem como que é. Como que está bonito isso aqui. Está vendo? A abobreira. Né? Aproveitou esse espaço aqui também. Né? Aqui por fora ela está fazendo mais canteiro, gente. Porque ela não está dando conta da demanda, ó. Pode ver aqui que já colocou umas estacas aqui. Né? E eu vou mostrar para vocês, gente, os pés de açaí precoce. Né? Que dá o cacho bem baixinho. Ela tem aqui também. Não dá conta de atender a demanda porque açaí é tudo de bom, né? Todo mundo gosta. Quase todo mundo. Uns dizem que açaí tem gosto de terra, mas não tem. Gente, olha aí. Olha que coisa linda. Maravilhoso. Pode desligar. Pode desligar. Meu cunhado vai desligar ali, gente. Porque já está bem molhadinho ali, ó. Deixa eu passar por lá agora para eu mostrar para vocês. Com medo de cair, gente. Porque o trem aqui está liso. Olha. Agora vamos para essa outra parte aqui para eu mostrar para vocês. Olha que coisa linda, gente. O tamanho da horta. Olha. Tamanho dos pés de alface. Olha esse pé de alface, gente. O tamanho. Enorme. Aí. Então eu vou passando por aqui, ó. Mostrando para vocês. Ele desligou a água desse lado aqui agora, ó. E agora ligou desse lado que eu estava passando. Para não me molhar, entendeu? Aí, gente. O pé de alface, quando passa muitos dias para colher, ele vai crescendo. Fica assim, ó. Ele dá um pendão também. Olha aí, ó. A estrutura, gente, ó. É uma estrutura. Mesmo ela fez assim, definitivo, né? Se não fizer muito bem feito assim, ó. É rasga quando começa a ventar. Com o passar do tempo, né? O sol. Então, essas coisas pretas aqui que vocês estão vendo, ó. São tipo aquelas mangueirinhas finas. Aquelas fitas de irrigação. Que não estavam usando mais. Então, ela reaproveitou para montar essa estrutura. E olha como ficou perfeito, gente. Ficou muito bom. Estão vendo, gente? O tamanho que é a plantação dela. Aí, para ali para fora, ó. Vou mostrar para vocês lá como que é. É bem legal também. Eu apaixonei nesse pé de pimenta. Olha o tamanho mais alto que eu. Cheio de pimenta. Olha. Então, gente. Quando ela vai colher, ela vai tirando os pés maiores de alface e vai deixando os outros. Que coisa linda, gente. Olha. O tamanho dos pés de alface. Muito bonito. Pé de ló. Gente, eu amo de ló. E a abrinha está me molhando aqui. Pois é. Ó. Muito lindo. Estou molhando aqui, mas está bom. Pelo menos refresco o calor, minha gente. Olha a cebolinha ali como que está linda. Está vendo? Aqui, gente, ó. As coisas que estão plantadas ali fora da estufa, que não tem irrigação, aí é molhado aqui, ó. Com os regradores. Pega um de um lado e outro do outro. E aqui, ó. Eles já estavam... Já estavam não. Já estão colhendo quiabo. Olha, gente. Que abo bonito. Quiabo. Machixe. Olha aqui o tanto de machixe. Aqui, ó. Eles põem essa caixa aqui para ir pegando água daqui no regrador. Né? Já vai enchendo. Olha que legal. E o motor está lá ligado. Quando desligar lá, aí eu vou mostrar para vocês a represa de pé. E falar ali sobre o esterco que está curtindo. Tudo isso aqui, ó. É esterco ligado nesse sábado. Então, gente. Bora lá que eu vou mostrar para vocês. Marrompé de pimenta aqui, ó. Vou mostrar para vocês ali o outro lado atrás da estufa. Aqui, ó. Ela juntou, gente. Essas pedras cangas. Quebrou porque... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Para fazer essas paredes aqui, ó. Ao invés de usar bloco, usa essas pedras ali com cimento, ó. Tem muita pedra, gente. Então, aproveita, economiza. Ao invés de comprar bloco, ela fez isso aqui, ó. Porque madeira, com o tempo, vai apodrecendo. Está vendo? E tem que ter essas laterais aqui para a terra, o substrato não espalhar. Entendeu? Olha. Aqui ela tem pé de hortelã. Aí, gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Essa parte aqui é a parte que está plantado os quiabos. Esse cano aqui fica ligado, ó. E tem um rego até lá embaixo. Não sei se vocês conseguem ver. Ó. Para não ter que molhar manualmente, pé por pé. Então, ela teve a ideia de fazer esse sistema aqui. Aí tem um rego ali no meio. Plantou. Gente, aqui dá tanto machiste. Eu vou chegar do outro lado e vou mostrar para vocês. Olha aqui que coisa mais linda. Meu cunhado lá colhendo machiste. Olha aí como está tudo verdinho. Ó. Essa aqui, gente, é uma abóbora cabutiá. Ela planta aqui todo ano e produz. Porque é difícil até a gente ver, assim, essas abóboras cabutiá em horta doméstica mesmo, né? Geralmente a gente vê mais em sacolã, em supermercado. E ela planta, ó, e produz bastante, gente. Graças a Deus. Igual eu falei para vocês, ela tem a mão, assim, muito abençoada. Aqui, ó, é outro rego também nessa parte. Que aí, quando ela tira aquele cano de lá, ela bota nesse outro rego aqui, ó. Aí vai descendo. Ó, muita vinguinha de abóbora, gente. Muita coisa. E essa colheita aqui é feita toda semana, tá, gente? Toda semana vai colhendo. Ela começou a colher os quiabos aqui e agora está colhendo lá os machiste. Olha, tinha que estar tudo verdinho. Deixa eu até ir ali no final para mostrar para vocês. A estufa é grande, gente. Aí ali, ó, ela tem muito pé de açaí. Ela tem um canaviar. Eu vou mostrar para vocês. Vem aí, ó. Machiste tem muito, ó. Estão colhendo aí. Olha como que está enramado de machiste aí. Machiste quieto. Muita coisa, gente, ó. Aí eu vou vir para o outro lado ali mostrando para vocês. O outro lado da leira. Ó. Abóbora. Acho que isso aqui é uma abóbora, gente, ó. O tamanho da abóbora aqui, ó. E tem mais por aí. Tem um monte. Espera aí que eu vou dar a volta ali, gente. Eu mostro para vocês. Vou mostrar aqui. Ai, gente, eu estou amando fazer esse vídeo. Porque é tão lindo. Tão bom a gente andar assim no meio de uma plantação. Ver as corra produzindo. Ela tem um canavial aqui também. Ela tira garapa de cana. Tá bom? Olha. Aqui já é outro tipo de abóbora, ó. Abobrinha. Tem bastante. Ó. Tudo isso aqui é pé de pepino, gente. Vocês acreditam que aqui... Igual eu falei para vocês, que tem muito bicho. Inclusive, ela presenciou uma anta aqui comendo as folhas. A anta comeu bastante coisa. Aqui, ó. Os pé de pepino dela. Ó. As folhas comidas. Ó, gente, que lindo. Aí, ó. Tudo feito as canaletas aqui para agudecer. Tá vendo? Eles são espertos. Muito legal, gente. Ó. Vou por essa parte aqui. Mais abobrinha aqui, ó. Tem vários tipos de abóbora, gente. Na verdade. Muita vinguinha. Ó. Pedra para eles fazerem o trabalho. Olha aqui, ó. Gente, tá muito cheio de machixe. Entendeu? Aí eu não vou nem ficar, assim, conversando muito com eles, ocupando. Porque já, já vai escurecer. Se bem que tem iluminação aqui, ela puxa energia lá de cima da casa dela para cá. Né? Mas, então, quanto mais cedo eles fizerem esse trabalho, melhor para eles. Ó. Estão lá colhendo. Olha o tamanho dessas estufas, gente. Eu nem sei quantos metros. Só sei que é grande. Ó. Para ali é a parte que ela já limpou. Para quando começar a chuva agora, ela plantar milho. Todo ano ela planta também. Aqui onde tem essas mangueiras, ela aproveita essa parte aqui todinha também. Não sei se vocês podem ver. Eu tenho alguns vestidos de pés de milho aqui. E aí ela vai plantar essa área todinha aqui, ó. E fica a coisa mais linda, gente. Ó. Olha o tanto de abóbora que tem aqui, ó. Uma abóbora aqui. Outra abóbora ali. Olha. Que lindo que tá isso aqui. Tudo verdinho. E agora que começou a produzir, gente. Essa espécie de quiabo aqui, ó. Mas isso dá tanto quiabo. Muito, muito mesmo. Melão. Tem também aqui alguns tipos de melão. Ela tava me mostrando aqui. Deixa eu passar a abóbora. Vem aqui no chão pra mostrar pra vocês. Olha, gente. Que melão lindo. Aqui tem outro. Ó. E tem mais que eu vi por ali. É porque fica embaixo das folhas. Já pensou, gente? Aí, ó. Abóbora. Tudo florido. Especie de abóbora. Mais abóbora. Olha aqui. Antimaxista de abóbora. Outra abóbora ali. Olha aqui como que tá de machista. Tá muito bonito, gente. Olha aqui uma abóbora bem bonitinha. E eu andando, mostrando e... Acabotear na mão. Então, gente. É muito prazeroso. Ó. É trabalhoso, mas é gratificante. É igual eu falo pra vocês. É... Tudo tem um preço, né? Às vezes eu tava conversando com ela aqui. A gente vê tão bonito. Fala, nossa, que legal. Mas tem que saber, gente. Que por trás disso aqui, ó. Tem muito trabalho. Tá? Isso aqui é o resultado de muito trabalho. Às vezes ela fica aqui até a noite, né? Trabalhando com ele. Cuidando. Arrancando o mato. Porque mato nasce demais. Muito mesmo. Tá, gente? Fui ali buscar uma sacolinha. Pra pegar uns machixe aqui. Ela falou pra mim pegar uns machixe. Então, gente. Verdura. Esse negócio aqui. Ela sempre me dá. Inclusive hoje o Ziel já veio aqui. Né? Ela deu... Eu pedi pra ele vir aqui buscar um coentro, uma cebolinha. E ela dá. Ela sempre me dá. Fala que na hora que eu fizer as verduras pra pegar aqui. Aí o alface também ela mandou, né? Aí agora eu vou levar só uns machixe. Aí, gente. Vocês não viram que eu falo. Não, Cris. Por que não planta? Planta também. Vem quando eu planto, gente. Quando não tá muito sobrecarregado, eu mexo com a minha hortinha lá. Quem acompanha o canal sabe. Só que aí, esse tempo tá muito agoniado pra mim. Eu não tô tendo tempo. Né? Mas eu vou plantar. Agora, quando começar o inverno, eu vou plantar. Porque aí não tem um... Assim, aquela necessidade de ficar molhando todos os dias, né? A chuva se encarrega de molhar. Né? Então, vamos colher aqui uns... Uns machixe, gente. Na sacolinha aqui pra me levar. Aqui, ó. Com a mão só, gente. É ruim. Ai, gente. Isso aqui é tão gostoso. Machixe, assim, dentro da carne. Dentro do arroz. Dentro do feijão. É muito bom. A gente pode usar ele, gente. Até como pepino. Quando ele tá assim, molinho. Com a semente molinha. Aí, a gente corta ele. E com semente tudo. Com tomate. Fica bom. Cru. Ele cru. Eu nunca tinha comido, não. Aí, eu comi e gostei. Fabor. Fabor. É. Muito bom. Então, gente. É tanta coisa pra mostrar que não dá nem tempo. Já vai escurecer, ó. Aqui já tem um balde cheio de machixe. Olha, gente. Coisa de qualidade. Então, eu vou aqui mostrar pra vocês a questão... A questão aqui do adubo. Vou deixar minha sacola aqui. Aí, ó. Então, gente. Esse aqui, igual eu mostrei pra vocês. É o cocô da vaca, né? O esterco de gado. Pra fazer, assim. Pra curtir ele. Pra usar. Pra tirar o xixi do gado. Porque o xixi queima as plantas, né? Então, o que que acontece? Ela montou aqui, ó. E ela fica molhando isso aqui todos os dias. E revirando. Como se fosse, assim, uma massa de pedreiro pra construção. E se fizer esse processo todos os dias, molhando, com 15 dias, já pode usar. Ela deixa aqui, ó. Embaixo do pé de coco, né? Ó o tanto de mudinha de coco, gente. Que ela já fez aqui pra plantar em outro local. Que legal. Os cocos vai secando, madurando. Já mostrei esses pés de coco. Um arraso. Tem vídeo no canal. A coisa mais linda dos cachos de coco que tinha aqui. Quando eu fiz o vídeo. Então, ó. Aqui a represa. Como que é? A água, gente. É bem... Não sei se é azul, verde. Olha que riqueza. Já mostrei também da outra vez. Mas tem muita gente que chegou depois no canal e não chegou a ver. Gente, essa é uma riqueza muito grande. Não é uma propriedade. Porque já pensou? Se não tivesse essa quantidade de água, não seria possível. Tá bom? Aquele projeto todinho ali, ó. Aquela plantação. Então, graças a Deus, né? Aqui onde a gente mora, a gente tem fartura assim de água. Né? E vou mostrar pra vocês um cacho de açaí. Gente, eu quase caí ali. Escorreguei. Quase caí. Ó, essa parte aqui, ó. Ela já tá preparando pra plantar mais coisa também agora. Quando começar a chover. Um cacho de açaí bem baixinho aqui, gente. Ó. Ela plantou alguns pés aqui. Ó. Nossa, ali em cima tem um que chega a tá preto. Aquele lá acho que já tá maduro, gente. Vocês não vão conseguir ver direito que já tá escurecendo. Olha esse aqui baixinho. Tá vendo? Que riqueza, gente. Tudo cheio de cacho, ó. Ali tem uns que dá pra alcançar até com a mão. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Ele tá meio ralinho. Ó. Mas eu consigo alcançar. Gente, que coisa linda. Aqui já foi tirado um, ó. Que eu tô vendo o sinal. Ah, sim, gente. Vou mostrar outra coisa aqui pra vocês. Ó, gente. Então, aqui, ó. Esses pés de alface que estão aqui já foram plantados hoje, tá bom? Inclusive, hoje veio os alunos da escola onde ela trabalha. E vieram fazer aqui. Até aula de campo, né? É, ver mesmo na prática como que é. Tiveram aula teórica. Gente, foi tão legal. Eu queria muito ter gravado pra vocês. Mas foi de manhã e de manhã é muito tumultuado também. Eu não tinha como eu sair de casa. Então, é... Ela tava me mostrando os vídeos ali que o pessoal da escola fizeram. Muito legal aqui. As crianças tudo com a mão na terra mesmo plantando. Ah, eu fiquei assim, querendo tanto vir. Uma pena que eu não pude vir pra mostrar pra vocês. Mas foi muito legal. Acho que foi uma experiência muito boa na vida daqueles alunos. Acho que não vão esquecer nunca. Gente, ó. Tá quase escurecendo. Vou ter que ir embora. Deixar eles continuarem o trabalho ali. Porque eu já fiquei conversando muito com eles. E empatando eles, né? Então, eles vão colher alface também. Que essas verduras, assim, aqui só pode colher quando já tá no fim do dia. Quase escurecendo. Porque é muito quente, gente. Então, se colher mais cedo, o que que acontece? Essa verdura vai murchar. Olha lá que coisa linda, aquela represa. Pés de buriti. Eu vi até uns buriti. Ele acho que já tá caindo. Acho que eles começaram a colher. Eu vou mostrar aqui pra vocês, gente. Eu vi uns dois... Dois não. Mais de dois buriti. Aqui, ó. Ó, gente. Buriti já tá caindo. Tá vendo? Hein? Ela cai no começo da chuva. Ainda não tá chovendo. Ah, sim. Ela tá falando ali, gente, que esses buriti costumam cair só no começo da chuva, né? E ainda não tá chovendo. Porque o inverno aqui pra nós é época chuvosa, né? Que começa a chover direto. É tipo, do meio de outubro em diante. Que a chuva começa a pegar mesmo de vez. E aí é o foco que madurou demais. É. Aí esses aqui adiantou um pouco, ó. Começou a madurar. Gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Que esse vídeo motive, incentive vocês, tá? Que com o trabalho tudo é possível. Que na verdade é praticamente só eles dois, tá? Pra isso aqui e muito mais, tá? Não é a única atividade que eles fazem aqui, né? Eles mexem com muita coisa. Minha irmã trabalha na escola. Tá bom? É muita coisa interessante aqui que eu gostaria de mostrar. Mas infelizmente já vim tarde, né? Então, ó. Vocês veem que já tá quase escurecendo. Mas eu espero muito que vocês gostem, gente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Que é muito lindo. Eu que tô acostumada a ver, assim. Toda vez que eu vejo eu fico fascinada, encantada. É muito legal. E eles... Aqui é um casal que tem semia admiração, gente. É muita garra, muita determinação. E só quero mesmo dar os parabéns pra eles e agradecer, né? Por ela sempre se dispor, sempre ter a maior boa vontade. Deixar eu vir aqui, mostrar, gravar a chácara dela. Porque nem todo mundo gosta, né, gente? E ela não. Graças a Deus ela não se importa, né? E eu fico muito feliz e muito agradecida. Igual eu falei. Em outro momento, outra situação, eu gravo um vídeo pra gente conversar um pouco com ela. Mas eu não vou nem impedir isso agora porque eles são ocupados, gente. Então, né, ela já fez muito bom comigo de me dar verdura, permitir que eu grave. Então, bora deixar ela trabalhar. Vou embora pra casa. E é isso. Se você tiver gostado do conteúdo, deixa aquele like pra fortalecer o canal. Se não é inscrito, se inscreva, por favor. Vamos aos 70k aí, né? Que é os 70 mil inscritos. E é isso, pessoal. Um abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Olha, gente, o tamanho desse pé de alface. Só um pé. Só um pé isso aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Aí, deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês. Aqui, ó. Que eu ganhei. Abóbora. Olha, o tanto de machixe. Olha o tanto de alface. Gente, vocês não ficam mandando eu tomar vergonha e plantar também não, viu? Que eu sei que algum vai falar aí. Planta, porque tu não planta igual a tua irmã. Viu, gente? Mas eu não tenho, assim, a garra que ela tem, não. Aí, que legal. A gente vem visitar, fazer vídeo. Ainda ganham tanta coisa desse. Aí sim, hein? Vocês não tem uma irmã assim, tem? É? Tudo fresquinho, ó. Colhido na hora. Isso é luxo. Aí, ó. Esses aqui grandão, ela tá colhendo e vai despachar pras escolas amanhã, eu acho. Aí vai colher agora à noite, né? Porque amanhã cedo já tá tudo colhido, tudo embaladinho. O sistema aqui é organizado, viu, gente? Ok?